Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio aqui do Café com Marketing Jurídico. Meu cafezinho já tá aqui pronto. E hoje nós vamos receber o Max, Max Advogado. Max, primeiro de tudo, muito obrigado por você topar que eu analise aí suas redes sociais, pra que a gente troque umas ideias sobre o marketing jurídico. Obrigado por ter sua presença por aqui. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal que tá assistindo esse vídeo lá no YouTube. Conta aí um pouco de você, de onde é que você é, qual é o segmento que você atua, quanto tempo você tem de carreira, o que é que você vem fazendo nas redes sociais. Ah, tá ok. Eu me chamo Max, né, como o PH disse aí. Eu agradeço o convite, PH, por ter, assim, dado esse espaço e, assim, dar essa consultoria pra gente de forma gratuita é um presente, na verdade. Eu trabalho, eu advogo desde 2017, metade do ano de 2017, me informei no final de 2016, né. Tenho as redes sociais desde 29 de julho do ano passado, de 2019. É a data exata, 29 de julho. Aham, 29 de julho. Ficou bem marcada essa data pra mim. E desde 29 de julho eu uso as redes sociais, Instagram, enfim, página. E o meu segmento atua em direito do trabalho, né. Sou especialista também em direito público e agora terminando a especialização em direito do trabalho. E no meu Instagram, minha autoria, minha autoridade mesmo, meu público alto também, é voltado mais pro direito do trabalho, pra esse campo do direito do trabalho. Show de bola. Mas qual tipo de mercado no direito do trabalho? Reclamante, reclamante? Eu atuo mais no perfil do WhatsApp, do Instagram, eu me envolvo mais com os empregados, né, que são os trabalhadores. Sou direcionado o meu público a isso. Não tenho advocacia consultiva, minha autoridade não é construída na advocacia consultiva, mas sim contenciosa mesmo, né, pro lado do empregado mesmo e no Instagram. E conteúdos voltados pra eles mesmo. É tirando dúvidas, pagamentos de rescisões, como se é dado os pagamentos dessas rescisões, quais são os direitos no momento da rescisão, férias, enfim, intervalos. Massa demais, perfeito. Você já tá tendo algum tipo de resultado com as redes? Sim, um tocante de resultados pra clientes, eu consegui alguns clientes, mas não chega nem a 20 clientes, uns 12 clientes, 15 clientes por aí, de julho pra cá. E no tocante a número de seguidores, com certeza teve um resultado, tem mais de mil seguidores, diríamos assim, nesse período de 8 meses, 7 meses, 9 meses, não sei, de julho pra cá, né. Se você colocar na balança, dá quase dois clientes por mês, né? Você fala um pouco, que aqui não é nem 20. É porque a gente vê isso de uma forma mais reduzida, né, pra cá. Não vê assim, o tempo, né, vê o tempo lá do início da advocacia, enfim. Mas hoje, claro que a gente quer cliente, mas hoje como eu presto home office pra um instituto de advocacia e outro escritório, eu faço trabalho presencial, tem, como se diz, dois empregos. Então, pra mim, cliente, assim, claro que é bom ter atendido aos meus clientes de forma particular, porque eu não presto um contrato exclusivo pra esses dois escritórios, mas sou bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que eu preciso adquirir mais bagagem hoje, experiência mesmo de escritório, porque sou jovem advogado, né, tenho um pouco mais, quase três anos de atuação, eu pretendo abrir meu escritório futuramente, mas hoje eu prefiro mais ter experiência do que ter cliente, diríamos assim. Perfeito, perfeito, Max. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a sua rede social, pra gente trocar uma ideia sobre a sua rede. Essa aqui é a sua página, não é isso? É isso. Show de bola, mano. Vamos lá. Primeiro de tudo, a foto, a foto tá muito boa, né? Eu acho que até a gente discutiu sobre isso uma vez, não foi? Sim, foi sim. Eu costumo falar isso aqui nessas escritórias, o primeiro ato da maioria dos advogados, assim, que pega a carteirinha e coloca a foto profissional, a foto do convite, né? Do convite da matura, que é a foto com os braços cruzados e a gravata vermelha. Pô, mas aí, quem entra no seu perfil vê, pô, o cara arrumado, o cara arrumado mesmo. Muito boa, de verdade. Obrigado. Max, uma dúvida que eu tenho aqui. Esse, eu tô vendo que o nome que tá aqui, o Max André, pelo que eu tô vendo, tá numa fonte diferente. Eu não sei como é que você fez isso. A dúvida que eu tenho é a seguinte, se a pessoa digitar Max André, aparece você? Sim, aparece. Aparece. Porque, às vezes, eu vejo pessoas que mudam a fonte, assim, né? Pegam a internet pra colocar aí, porque chama atenção, fica bem diferente mesmo. Mas, quando a pessoa digita, não aparece, né? A codificação não aparece. Sim. E aí, tem uma coisa interessante, até pra o pessoal que tá assistindo aí, que é essa parte que você colocou o advogado aqui do lado, né? Uma coisa interessante, exatamente, você colocar qual o seu segmento. Deixa eu botar aqui. Aqui, no meu caso, eu coloquei o marketing jurídico, né? Quando a pessoa digita marketing jurídico aqui, no pesquisar, vai aparecer logo o meu perfil. Um dos perfis que aparece é o meu. Porque essa opção que fica aqui, também fica aparecendo, né? Tipo, também é pesquisável isso aqui. Então, tem gente que... Se a galera me... Ah, conheci um cara chamado PH Lisboa. A pessoa digita lá PH Lisboa, vai aparecer, por conta do nome do meu username. E se a pessoa digitar marketing jurídico, também vai aparecer. Então, eu acabo ganhando uns seguidores de forma orgânica, por conta do nome que tem aqui. Então, às vezes, Max, faz sentido você tirar o André e colocar advogado Brasília. Não é Brasília? Isso, Brasília. Advogado Brasília. Então, às vezes, vale a pena. Porque se a pessoa digitar advogado Brasília, vai aparecer o seu perfil, Max Advogado. Então, pode ser que você consiga os seguidores e pessoas que estão buscando o advogado na sua região, através de forma orgânica, tá? Então, é uma dica aí pra você. Vamos lá. Entre prazos, audiências, atendimentos, posts, stories, lives e GTVs, a gente vai se vendo e se falando. Massa. Perfeito. Fica dinâmico, né? Assim, quando eu olho isso aqui, de cara não me parece aquele advogado padrão, né? MBA, pós, doutorado nisso aqui, botando o currículo. Então, de cara já dá um... Pô, o Max é diferente. Então, show. E deixa bem claro qual é o seu segmento, direito do trabalho. Perfeito. A única coisa, assim, se você pudesse ter específico nessa frase aqui, falando pros empregados, sabe? Colocar, talvez, a palavra empregados aí no meio. Ver de alguma forma como você colocaria esse nicho específico que você atua do direito do trabalho. Entendeu? Direito do trabalho para empregados. Não sei como é que colocaria isso. Mas, às vezes, faz sentido pra logo quando alguém bate a cara e diz, pô, esse cara fala pra mim. Uhum. Entendi. Uma coisa importante que muita gente deixa de fora aqui na bio é utilizar o link de forma correta, né? Uhum. O link da bio é o único link que a gente tem, o único link clicável dentro do perfil do Instagram. Então, você tem que saber utilizar isso aqui da melhor forma possível, né? E aí, você colocou, fale comigo. Perfeito. Não tem, por exemplo, nunca seria isso aqui, nunca seria uma infração épica. Porque você não tá fazendo consulta aqui agora, entre em contato com o meu escritório aqui. Não, você diz, fale comigo. Então, tem um tipo de problema. Perfeito. A bio aqui tá muito boa de verdade, Max. E outra coisa importante, o nome também, o nome do seu perfil ficou Máximo. Max Advocada. Max Advocada. É, eu troquei algumas vezes, fiquei com várias dúvidas, mas aí eu peguei o simples pra ficar mais fácil, né? Aí o meu nome já é curto e foi. Sim. Porque o quão menor, melhor. Mais fácil a pessoa digitar. No meu, por exemplo, ph.lisboa, o meu problema é esse ponto aí, né? No seu caso, qual é o seu Instagram? Max Advogado. Só. A pessoa deve até estranhar. Não tem ponto, não tem underline, não tem nada. Max Advogado. Então, ficou realmente muito bom. No link aqui, o que você colocou? Eu tenho o contato, que vai direto pro meu WhatsApp. Aí, LinkedIn e o Facebook. O Facebook tem uma página no Facebook e o meu LinkedIn também, profissional também. Certo. Talvez, Max, se você mudar aqui, ao invés de ficar assim, frio, o contato, é dizer, ou então assim, fale direto comigo, sabe? Uma coisa que incentiva a pessoa a clicar ali. Porque, naturalmente, a gente sabe que se for uma pessoa mais leiga, por exemplo, que ela veja isso aqui, de verdade, tem gente que ainda não domina esse mundo tecnológico. Ela não vai saber que isso aqui é um botão. Ela vai ficar olhando aqui o celular e não vai ver o número, né? Dizer que, ah, como é que eu vou botar o número que está aqui? Então, você pode colocar. Clique aqui e fale comigo agora. Fale comigo. Entendeu? Confira meus artigos no LinkedIn. Acompanhe, curta a minha página no Facebook. Entendeu? Colocar uma ação para a pessoa fazer uma ação de fato. Faz mais sentido. Porque quando você... Se ela já clicou aqui, já caiu nesse link, via de regra, ela já está pré-disposta a falar com você. Porque você colocou lá na bio, fale comigo aqui. Fale comigo, né? Então, você pode ter... Você tem que ser mais direto. Botar ela para fazer a ação lá. Entendeu? Para que ela não fique com dúvida e saia do seu perfil. Porque aí você perdeu o lead, né? Como a gente costuma dizer. Perdeu o contato da pessoa que já quer entrar em contato com você. Certo? Uhum. Entendi. Ó. Vamos lá. Cara, aqui nos destaques, a gente vê que você tem um padrão de cor. Uhum. Você tem muitos destaques, né? Muitos. Justamente para isso. Eu criei esses destaques com o intuito de facilitar mesmo. Eu coloquei respostas das perguntas que eu mais recebi no começo do Instagram. Que era... Que eu recebo nas férias. Como calculo as férias. Qual a postagem das férias. Na rescisão. Que tipo de rescisão. O que eu recebo. Aí eu coloquei tudo. O que é empregado. O que é empregador. Coisas assim. Que para mim são óbvias. Mas para o meu público ainda não é. Uhum. Então, perfeito. E uma coisa aqui, por exemplo. Apesar de você estar tentando ajudar a vida das pessoas. Só esse férias aqui. Quando a pessoa olha no celular. Que dá para entender. Para ver. Poder se pensa aqui. Política de... Bial. 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 Nas relações de trabalho. Não dá para ler o que está escrito aqui. Entendeu? Então, talvez... E tudo está aqui. Direito de trabalho. Direito de trabalho. Direito de trabalho. Direito de trabalho. Não tem uma diferenciação. No que você escreveu aqui. Entendeu? Uhum. Então, às vezes, se você quer incentivar as pessoas a clicarem nos destaques e acompanharem o conteúdo que você já produziu. Às vezes, você pode colocar o que está escrito aqui. Uma coisa que realmente chame a atenção. Tipo, você sabia? Assista. Sabe? Infelizmente, a gente tem pouco espaço para escrever aqui nos destaques. É. Vai ser uma dificuldade. Porque, por exemplo, a rescisão do contrato de trabalho. Eu tentei escrever isso. Eu não consegui nem escrever. Porque não cabe. Não cabe. Exato. Aí eu falei, vou colocar padrão. Então, vou colocar tudo direito de trabalho e colocar na capa. Apesar da capa já estar escrito. Mas, quando você escreve na capa, também fica pequeno. Porque o tema é grande. É. Exato. Porque, por exemplo, é diminuir mesmo. Férias? Beleza. Férias, a pessoa clica aqui e entende. Agora, folha de ponto. Dá para você colocar só a folha de ponto. Ela vai retirar esse justiça do trabalho. Aham. Tem, meus. Súmula 388. Multa 477. Então, artigo 477. Empregador. Autônomo. Aqui, esses dá para ver bem. Agora, quando fica muito grande, não dá. Entendeu? Então, ele meio que não alcança a real intenção. Né? Dessa... Dos destaques. Porque fica muito pequenininho. Essa aqui mesmo não dá nem para entender. Projeto de live. Só direito do trabalho. Tem que aproximar assim para entender. Entendeu? Mas tá, beleza. E aquilo... Assim, eu costumo também falar muito sobre isso. Você não tem aquele padrão na estética dos destaques. Apesar de seguir aquela cor azul, você não tem um padrão de estética. Eu, Pedro, para mim, pouco importa. A questão estética. Eu acho que o feito é melhor que o perfeito. Tá lindo. As histórias boas que você fez estão todas aí. Agora, é lógico. Quando você tem aquela estética, você chama mais a atenção das pessoas que estão passando pelo seu perfil de primeira, assim, né? Que estão entrando ali agora. Tá? Mas, assim, não sei se vale para você o desgaste de ter que refazê-las, de colocar cada um com sua capinha específica. Não, mas isso é fácil. Esse período de quarentena, então, é mais fácil. É. Vou arrumar, sim. Você faz muito vídeo, né, Marcos? Comecei esse ano. Assim, ano passado eu tinha gravado, acho que, duas ou três de GTVs só. Aí, esse ano, eu comecei a gravar mais. Eu fiz três de GTVs e agora mais três. Então, já tem seis. E, na verdade, essa parte de azul aí é uma série que eu estou fazendo. Tem quatro episódios. A gente vai fazer... Semana que vem, toda quarta-feira, eu publico um episódio novo. Semana que vem é o último episódio. Sobre rescisões do contrato de trabalho. Certo. Perfeito. Pô, massa isso aqui, viu? Uma coisa interessante que ninguém tinha mostrado, ninguém tinha feito isso ainda. É o desenvolver séries, né? Você colocou no próprio GTV, você colocou a função série, né? Sim, coloquei. Para o pessoal que está vendo no YouTube. O GTV, ele tem essa possibilidade que quando você coloca o vídeo como série, assim que a pessoa assiste um daqueles vídeos, ela vai cair direto já no próximo vídeo, automaticamente. Porque o vídeo é uma série. Então, faz muito sentido você, na hora de produzir conteúdo, criar através de séries. Beleza? Então, parabéns, Max. Isso aqui ficou muito bom. Obrigado. Só uma dúvida que eu tenho. E aí você que vai ter que me responder. Eu não sei se o público leigo, digamos assim, o público empregado, que não entende a lei trabalhista, apesar de entender algumas coisas, se ele domina a linguagem. Exemplo, modalidade de rescisão do contrato de trabalho. Recisão do contrato de trabalho por pedido de demissão. Eu, de verdade, eu entendo como advogado. Agora, eu não sei se o público, em geral, entende. Se, por exemplo, se fosse o nome da série, fui demitido e agora, talvez, talvez, tivesse um alcance maior na minha visão, entendeu? É aquele, eu acho que vale o teste, sabe? Das próximas, da próxima série, por exemplo. Colocar uma linguagem mais informal, né? Bem mais informal, no sentido, assim, fica a marisa, entendeu? Nada impede que no conteúdo você seja técnico. Ah, pessoal, toma aqui na série, fui demitido e agora? Isso, basicamente, eu vou falar sobre as modalidades da rescisão do contrato de trabalho. Você sabe o que é a rescisão do contrato por período de demissão? Aí vai, explica. Então, talvez, teria um engajamento maior. Por quê? Porque eu vejo uma foto aqui com quase 300 curtidas e 51 comentários. Vejo uma com 250 curtidas e 25 comentários. Outra com 16 comentários. E aqui a gente tem vídeos que tem 186 visualizações, 174. É engajado, tem 22 comentários. É muito, né? Para um vídeo com visualizações. Mas poderia atingir mais. Às vezes, eu acho que é isso, a linguagem do público. Eu testaria de que forma? Max. Uma linguagem mais simples e com sua imagem na capa. Certo? Tá. É o que eu venho falando sempre. Eu também já anotei isso, assim, PH. Porque, por exemplo, pelo menos desde lá. Quando eu posto alguma dica que não tem foto minha, com certeza o engajamento é bem menor. E as pessoas, assim, às vezes nem curtem, nem leem, nem comentem nada. Quando tem uma foto minha, muita gente curte, comenta. Na verdade, às vezes nem leem o que está escrito na legenda. Só mei lá e curte, a voz do comento, que não tem nada a ver com o que eu pergunto. Porque sempre nos meus posts eu estou aprendendo isso. Eu coloco na legenda uma pergunta no final. Justamente para ter esse engajamento, né? Para que a pessoa leve a comentar. Mas, às vezes, a pessoa comentar o que não tem nada a ver com a foto, nem leu. Só, tipo, arrasou, parabéns, não sei o quê. Alguma coisinha. Mas nem respondeu a minha pergunta. Ah, você pergunta. E se o empregado morresse na sua empresa? Aí quando... Minha, lindo, bom comentário. Isso, é tipo isso. Mas, assim, isso prova que é a questão da atenção. E aí tem uma coisa. Se daquelas pessoas, você botou aqui, 293. Ah, deu entrevista hoje falando sobre tal. Essa parte da pessoa ler, na verdade, não ler e comentar, também é importante para você. E você tem que se apegar em que sentido? Se uma pessoa leu e aquilo ali fez sentido, perfeito. Perfeito. Se aquilo ali trouxe engajamento, se ela compartilhou aquela publicação, se aquilo ali fez tanto sentido para ela que ela quer disseminar esse conteúdo, então foi ótimo. Certo? Mas, assim, você mesmo já me respondeu. Você deu aquela prova. Quando não tem imagem, diminui o engajamento. Então, o que você tem que fazer? Colocar a sua imagem no jogo. É o que eu venho fazendo. Eu opto agora por colocar a minha cara em quase todos os públicos. Sabe? Porque eu quero que a pessoa grave a minha cara. Ela tem que gravar a minha cara. Então, por isso que eu estou sempre produzindo. Eu acho que ele está até aqui nesse evento, né, Gui Marques? Sim. Então, eu tive a honra de conhecer. Então, bota a cara, né? Para as pessoas te conhecerem. Para as pessoas não esquecerem de você. Então, bota a sua cara no jogo, na capa do IGTV mesmo. Aqui. E aí você vê esse negócio das perguntas, né? Eu também coloquei uma pergunta nessa aqui, ó. No final, teve 41 comentários, né? Quando você pede para as pessoas comentarem alguma coisa. Então, já coloca ali. Incentivo também para que ela se manifeste. Beleza. Carnaval tende a folga. 66 curtidas. Teve até um bom número de comentários. Sim. É porque... Eu acho que é porque eu fiz uma pergunta, né? Foi a primeira publicação que eu fiz uma pergunta. Na própria imagem. E teve... Eu acho que também por causa do período de carnaval, né? Muita gente tem essa dúvida e tal. E surgiu muito efeito, assim, também. E no Tocantias lá, as IGTVs, PH. O que eu faço sempre? No meu WhatsApp, eu tenho uma lista de transmissão. E aí, lá nessa lista de transmissão, na verdade, tem mais é clientes. Nessa lista de transmissão, eu sempre divulgo, uma vez na semana, algum conteúdo que eu já divulguei no meu Instagram. Mas que ainda não foi passado lá. Porque eu tenho uns clientes que, por serem empregados, às vezes, muita gente nem tem Instagram. E aí, eu divulgo lá na lista de transmissão, justamente para eles lembrarem de mim. Para mim, construindo autoridade também para os meus clientes também, né? Apesar de serem clientes, mas também para ir construindo, ao pouco, a minha imagem. Aí, lá, por exemplo, as IGTVs mesmo, essas lives de rescisão mesmo, eu publico live e tal. Lá, eu coloco, antes do link do vídeo, coloco mais informal mesmo. Por exemplo, continuando a nossa série de lives. Saiba o que você tem direito, quando você é demitido, sem justa causa. Aí, eu coloco. Lá na lista de transmissão. Eu até tentei colocar o link da minha lista de transmissão, lá na minha bio, lá no link que eu ia em cima, mas eu não consigo. Eu acho que é porque a lista de transmissão do IGTV não tem o link. Só tem o link da própria conversa do IGTV. E se conheço, aí é isso. Aí, você me pegou, que eu também não sei. Vou procurar essa informação. Me diga uma coisa. O povo me fugiu, o que eu ia falar. Me fugiu mesmo. Ia ter algum ponto que eu ia tocar aqui. Tá, beleza. Putz, me fugiu total o que eu ia falar. Você estava falando antes disso, do link da transmissão, você falou alguma coisa. Ah, você tem utilizado o status do WhatsApp? Sim, sim. Também. Também, né? Os seus clientes têm esse número que você compartilha o status, né? Tem, né? Aham. É o mesmo que me chamam aqui. Ah, entendi. Porque também é um bom caminho, né? Você compartilhar por lá. 43 curtidas direito de greve, 322 visualizações, um vídeo seu, com sua cara. Talvez, uma coisa também interessante, Max, é você deixar claro sobre o que você está falando. Fazer as headlines. sobre o que a gente diz, né? Porque aqui, qual é esse vídeo? Não faço nem ideia do que é aqui. Então, eu vou ter que entrar, sabe, para chamar a atenção. Se você olha assim, a galera que mais tem resultados com rede social, eles fazem. Maria Fernanda, lá do correspondente de alta performance. Qualquer conteúdo que ela coloca, já imaginou ter opções diárias para oferecer o seu trabalho? Correspondente de ponta, dois tipos de clientes na correspondência, exemplo de diligência. Então, ela escreve. Fica bem claro ali o que é que ela está falando naquele tema. José Andrade. Isso é mais importante na hora da penhora. Se a fazenda pública impugnar a sua execução, danos morais prove a vida, prove a dor da vítima. Então, é importante você colocar na legenda, na, perdão, na headline o que você está falando. E aí, eu vou dar um exemplo para o José Andrade aqui. Os vídeos que ele tem em headline, um vídeo com 12 mil, visualizações, outro com 14, esse aqui está sem headline. Com certeza vai ser menor. 4 mil. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque quando a pessoa vê um vídeo aqui desses com a headline, se o tema foi interessante, ela salva para ver depois. Sabe? Ela manda já para pessoas que podem ter interesse naquele tema. E quando é assim, se ela estiver em um ambiente público, ela não vai conseguir ver naquele momento e aí, ela simplesmente passa para cima, faz a rolagem. Entendeu? Então, é bom você dar ênfase, Max, exatamente no tema que você está falando naquele dia. Certo? O que isso vai mudar para saber. Então, é ajeitar a sua foto, colocar você um pouco mais centralizado em cima ou embaixo o tema que você vai falar naquele vídeo. Entendeu? Na legenda, dá para entender. Agora, na imagem, não. Você mesmo disse que tem poucas pessoas que vão lá para a legenda, né? Beleza, esse é o ponto. Já fez uma semana de lives. Fiz retrospectiva em 2019, ano passado. Dezembro, a última semana. você bota muito sua cara mesmo aqui, Max. Achei bom. Você tem esse cabelo todo. Tinha. Muito diferente, né? Pô, mas está massa. Aqui você fazia um pouco menos, né? Vídeo mesmo, você não fazia, né? É. Pô, velho, mas é isso. Só nessas publicações aqui, a única coisa que eu mudaria é que eu também colocarei sua cara. Direito de greve, contribuição sindical, carnaval. e às vezes mesmo sem ter uma razão com o fundo ali, uma foto sua, por exemplo, carnaval tem o direito à folga, puxando aqui essa a headline que você colocou aqui, carnaval tem o direito à folga, botando aqui nessa publicação, faria sentido, entendeu? Você falar sobre aquele tema desde que a legenda fosse condizente com o conteúdo, entendeu? E você teria um alcance maior, ainda maior nessa aqui. Tá? Pra você que já tá acostumado em fazer isso, em colocar sua cara no jogo, eu faria também nessas publicações mais frias, tá vendo? Porque de verdade, eu entendo que não adianta você ter uma publicação, você vir numa linha dessa, sabe, de vários comentários, pra você diminuir por conta de uma publicação fria, entendeu? É tudo um padrão, isso aqui é assim, analisando a publicação, os resultados, você percebe que isso acontece em todo mundo. Sabe, quando você vai pra publicação mais fria, diminui o engajamento, entendeu? Coloca a sua cara em tudo, coloca a sua cara em tudo, porque quem te segue já te conhece e só te segue porque sabe que você é bom e vão acompanhar ainda mais o seu conteúdo. Aham. Tá. Vou dar uma olhada nas stories. Olá, pessoal, boa tarde. Você costuma fazer normalmente, né? Sim, pelo menos três stories por dia. Minha cara mesmo, né? Aí o resto, todo dia eu publico o informativo do STF ou do STJ, mesmo que não tenha relação com o direito do trabalho, porque é uma coisa que eu faço na minha página lá no Facebook, todos os dias também tem o mesmo informativo que eu publico no story lá no Facebook na minha página e aí às vezes algumas posts no feed que eu acho interessante eu compartilho também na minha página do Facebook e uma vez por semana na lista de transmissão também e o status do WhatsApp eu não coloco story, eu coloco mais foto alguma foto alguma legenda alguma informativa assim ou então uma foto do direito do carnaval mesmo eu tive muito eu ganhei alguns seguidores do Instagram que eu não sabia do Instagram não do WhatsApp porque no WhatsApp eu coloquei o status dessa foto do carnaval e coloquei quer saber se você tem direito a foto no carnaval ou não corre no meu Instagram aí eu coloquei arroba max advogado e confira aí muita gente veio de lá e veio pro Instagram e começou a me seguir e foi ver o post quando eu publiquei não assim você tá muito bem Max tá muito bem mesmo na produção de conteúdo a única coisa que você tem que fazer aqui na minha visão agora é aumentar o número de seguidores porque aumentando o número de seguidores você consegue ter uma escala muito maior né cada vídeo a chance de você conseguir cliente é muito maior e aí eu vou até dar uma dica pra você e pro pessoal que tá acompanhando pra fazer isso no dedo você tem como fazer isso no dedo né exemplo se você quer ele digita Brasília local aqui Brasília tem uma opção não sei se ah pronto são as mais recentes vamos ver uma publicação de uma pessoa que possa ser seu público-alvo tá difícil aqui né tá difícil encontrar alguém que possa ser seu público-alvo tem muita coisa de venda de vendas lojas papo digital cara mas às vezes o que eu queria deixar claro assim sabe é encontrar pessoas assim normais exemplo a galera falando da quarentena e do coronavírus e você ir lá e comentar do dedo sabe comentar realmente essa situação da quarentena é chata é horrível tem que passar por isso tal 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 me solidarizo com essa com sei lá com o seu desgaste com o seu sofrimento comenta isso sabe no organo comentando comentários que façam sentido com aquela publicação tem uns aqui que não faz sentido você comentar nesse negócio de arroz e cuscuz não faz sentido mas às vezes uma pessoa um total de 0 e 10 de legenda e também o público mas assim pra você crescer organicamente o padre o que o padre falou santuário para as misericórdias amém comentam amém começar de forma orgânica a entrar nessas pessoas Luminos Brasília essa loja realmente é maravilhosa começa a comentar começa a comentar porque aí as pessoas dizem quem é esse Max aqui é quando vão no seu perfil tá lá um cara produzindo conteúdo falando sobre direito tal 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 e aí você vai crescendo muito orgânico assim eu lembro que logo no começo eu ia na galera que botava hashtag advocacia hashtag direito e eu comentava fazia sei lá uns 20 comentários por dia no último horário do dia eu digitava lá hashtag direito ou hashtag OAB ou hashtag advogada advocacia e aí eu ia comentando realmente advocacia no começo é muito difícil tal 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 também passei por isso é dose sabe fazer aqueles comentários que era eu mesmo fazendo eu mesmo escrevendo tendo sentindo uma legenda e as pessoas acabavam me seguindo porque vinham que eu tinha conteúdo então por dia eu ia ganhando sei lá só desses atos uns 10 15 seguidores sabe e isso no longo prazo vai fazendo sentido porque são essas pessoas também que depois que elas te seguem elas começam a compartilhar você às vezes faz sentido também fazer isso eu sei que aí em Brasília tá com problema dos anúncios patrocinados né então também não vou indicar pra você isso nesse momento beleza Max mas acho que vocês caminham continuando a produzir conteúdo colocando sua cara ainda mais no jogo falando realmente pro público que você quer atingir você vai atingir realmente você vai conseguir mais resultados acho que quando você começa a aplicar ainda mais essas estratégias o resultado pra você vai ser inerente irmão amém obrigado muito obrigado aí pela oportunidade ah Max beleza mas qualquer coisa você pode me mandar depois que você aplicar alguma estratégia dando certo não dando certo compartilha comigo no direct beleza espero que o pessoal do YouTube também tenha gostado fechado irmão fechado cara obrigado vamos encerrar obrigado pra galera do YouTube tem uma lista aqui na lateral que vocês podem ver todas as outras consultorias que eu já fiz é só clicar por lá que você pode assistir as outras fechado vamos que vamos turma falou tá bom